Cinco ações naturais para manter a pressão em bons níveis, ou pelo menos ajudar no tratamento da hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta, que o ideal é que fique 120 por 80 ou menos, que é para uma pressão arterial ótima. O primeiro ponto que poucas pessoas lembram é sobre hidratação. Então, consumir um volume de água por dia, se manter hidratado, vai facilitar que os processos químicos, fisiológicos do nosso corpo aconteçam normalmente e não vai gerar um estresse fisiológico. Então, a desidratação é algo que pode causar dano para várias ações do corpo. Uma delas é alterar o nível pressórico. Então, beber água durante o dia, no volume que é adequado para a sua idade, seu peso e para suas atividades habituais, é um ato natural que você vai fazer para controlar a pressão. O segundo é a prática de exercícios físicos. A prática de exercícios físicos, ela promove vários aspectos positivos. O aumento da hipertrofia, que é a massa muscular, faz também com que haja uma vasodilatação em virtude dos hormônios da felicidade, das endorfinas. E isso ajuda no controle da pressão. O terceiro ato é dormir em quantidade de horas adequadas para a sua recomposição, para o seu restabelecimento para o outro dia, para ficar bem, com um bom nível de energia. Então, dormir na hora, acordar, faz com que você acorde mais bem disposto e isso regula a pressão. Quando você atinge alguns estágios do sono, esses estágios fazem com que o seu metabolismo baixe bastante. Por algumas vezes, durante a noite. Duas ou três vezes, durante a noite, a gente chega no estágio do sono, em que o metabolismo cai bastante. E isso é fundamental para o controle da pressão durante o dia todo, pois, nesses momentos, o nosso corpo libera alguns hormônios. Tá bom? Então, já falei três águas, exercícios e sono. O quarto é, deixa eu ver, controle do estresse. Então, quando a gente tem momentos de estresse emocional durante o dia, brigas familiares ou no trabalho, e não busca ter um domínio sobre essa emoção que é desencadeada com alguns momentos da nossa vida, nós temos descargas adrenésicas, descargas de hormônios relacionados ao estresse. E isso, por várias vezes durante o dia, durante a vida, vai fazer com que você tenha vários picos pressóricos ali, que no longo prazo causa algum dano. Tá bom? O que mais? Já falei quatro, né? Eu disse que ia falar sim. Deixa eu lembrar de outro aqui. Daqui a pouco eu lembro, eu gravei um. O outro é sobre fumar e beber, ou melhor, não utilizar bebidas alcoólicas e não fazer uso do tabaco, do cigarro, né? Ou seja eletrônico ou outros. Mas, sobretudo, o tabagismo, o cigarro, aquele mais tradicional do tabaco. É muito claro que a prática, o uso de cigarros e bebidas alcoólicas está associado a uma elevação da pressão. Então, não utilizá-los faz com que você tenha um melhor controle da pressão. Então, eu te falei cinco medidas naturais para o controle da hipertensão. As outras estão associadas ao uso do remédio, caso você já seja hipertenso ou hipertensa, ou outras medidas de controle de outras doenças que você tem. Como, por exemplo, há uma forte associação do hipertiroidismo com o controle da pressão, ou hipotiroidismo. Então, tem que controlar essas doenças. Quem tem diabetes tem que controlar o nível de açúcar no sangue, utilizando os remédios ou insulina. Quem tem obesidade ou sobrepeso, o controle de peso vai fazer com que haja um melhor nível de pressão. Então, praticamente são todas medidas naturais, né? Porque eu usei esse nome. Porque as pessoas gostam de utilizar e encontrar uma fórmula mágica para tudo. Ou então, uma fórmula sem química, né? Mas o fato é que ter um bom estilo de vida, que é a NEV, mudança de estilo de vida, vai fazer com que você melhore a pressão e vários outros aspectos da sua vida. Você está lembrando aí de alguma outra medida que ajuda a que as pessoas tenham um bom controle da pressão? Se sim, coloca aí na área de comentários. Se algo do que eu falei aqui ainda gerou alguma dúvida, também me pergunte aí que eu vou te responder. E também inscreva-se no canal, né? Aqui sempre a gente tem conteúdos relacionados à saúde e que você vai se beneficiar ao avançar os seus conhecimentos, a sua inteligência em saúde. Daniel Coriolano aqui. Inscreva-se no canal e a gente se encontra no próximo. Na semana chegou a seguinte pergunta aqui. Se gengibre aumenta a pressão. O gengibre é uma raiz. Eu fui pesquisar na internet e muitas pessoas também estavam em busca...